Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que são mais de 1800 vídeos pra vocês aproveitarem. Tem sempre 4 vídeos por dia, sendo que às 11h30 tem um Nerd Direct gostoso, mano! Daqueles artistas que a gente mais gosta, né? E o Papyrus, o Iron, Iron Master, Amiga Rap, Sidney Scassio, cê tá maluco, dai! Mano, tem muita gente foda, bagarai, que a gente traz aqui no canal. Então não esquece, o primeiro link na descrição já vai ser o vídeo original do Papyrus. A gente tá aqui um rap do Iron Man, mano, o rap do Homem de Ferro, MCU agora, novo projeto, mano, cê tá maluco! Palmas pros caras, mano, os caras pensaram o que a gente pode fazer de tão grandioso agora. Vai ser MCU, mano, os caras vão trazer o MCU pro rap, cê tá maluco, mano, tô ansioso. Então se tu curti a ideia, comenta aí, gente, comenta. E mano, vamos aproveitar, vamos pra tela dele do reactzinho, ver se é gostoso, que os caras não vão decepcionar, que eu tenho noção disso. E já me segue no Instagram, meu Deus, cheguei até a me babar. Já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, com SZ, lá eu posto videozinho, posto coisa foda, bagarai, lá vocês vão gostar, mano, vão gostar. Duvidei se não gostar, se inscreve aí, moleque, bora pra tela dele do react, né? Bom, já deixa o likezinho pro cara, né? Maroto, gostoso. E mano, na moral, só bora pra mais uma musiquinha, mano. Olha! E aí ó, guitarrinha. Ó, bateriazinha. Edição SCAR. Uau. Uau. O que você fez, salve sua vida, o que eles querem A sua alma, vamos usar tudo o equipamento Para construir um trajeto de mansão Então com esse real, tudo nós iremos criar A nossa saída desse lugar Dentro dessa caverna Eu consegui montar minha primeira armadura Einstein foi atingido Aguente firme, ainda temos uma luta Você tem que sair daqui, ainda está bem Vamos juntos, você ainda tem que ver sua família Ela morreu tônico, você vou morrer também Você salvou a minha vida Caralho Eu vou mais inocerar tanta morte e duro Eu preciso me empoderar Já pra trás Toda a ganância que já me rondou Aquilo me transformou E é por isso que eu vou Mostrar pra todos que eu estou falando sério Meu nome é Tony Stark e eu sou O Homem de Ferro O Homem de Ferro E é o homem que produzir É o homem que não tem para proteger E quando eu creio Eu decidi Eu vou melhorar as minhas armaduras Teste de fogo Sendo preparado Chave da time e os propulsores E vengue todos os marcadores Exata a voo Tudo sendo sério, vocês estamos no ar Eu fiz tão valor de cês com vocês A vez são perdedores Seis atrás me escute rogues Deve um chato e propulsores Uma vaga é a minha faz toda Na própria empresa Ele quer meu posto, o meu trono E minha riqueza Ah, cara Magnofia tenta morte e dor Eu preciso me pôr Deixar pra trás Toda a ganância que já me roubou Aquilo me transformou Mano, você tá maluco, véi É por isso que eu vou Mostrar pra todos que eu estou falando sério Meu nome é Tony Stark E eu sou O homem de fé O homem de fé O homem E todos que estão aqui presentes Claro que vou ler o que foi escrito nesses cartões Caraca, mano final, mas saibam que dessa vez não fomos os culpados muito menos os vilões escutem minha voz, escutem o grande donista, o que vou dizer melhor levar ao sério sobre aquele ataque no telhadeiro da cidade é que na verdade eu sou o Homem de Ferro caraca moleque ele resumiu o Homem de Ferro humano você tá maluco, ficou incrível nesse beatzinho com guitarra e caraca mano, assim ó, realmente incrível eles conseguiram fazer um bagulho de outro nível, mano enfim galera, espero que vocês tenham gostado não esquece, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Papiro, já bota ali eu sou o Homem de Ferro mano, eu gostei demais comenta aqui a tua opinião, o que você achou, curtiu gostou da como é que ele se pronunciou ali, né que falou que agora vai ser tipo o rap do MCU completo Thor, mano, vai ter tudo delícia, são mais de 27, 17, eu acho raps enfim Vespa Homem-Formiga Hulk você tá maluco, mano eu espero um ansioso pra ir Guerra Infinita ele vai fazer tipo de todos os filmes mesmo, né então comenta aí o que você achou então deixa o like valeu valeu e fui inscreve no canal